Bem-vindo aí a todos, agradecer com antecedência a Thaís, que se dispôs a apresentar um tema que eu acho que é bem relevante, né? Eu vou começar com oração, depois vai estar aí com a nossa quase-mestre Thaís, Senhor nosso Deus, nosso Pátio, agradecemos por tudo, obrigado pela vida de cada um que está aqui, obrigado pela vida da Thaís, Deus que cedeu um pouco do seu tempo para apresentar esse tema tão relevante, que o Senhor possa sempre iluminar nosso entendimento para que venhamos aprender e aplicar aos nossos corações esses conhecimentos e que o nome de Cristo seja glorificado. Que o Senhor use a Thaís, que o teu nome possa ser glorificado através da vida dela e que possamos, Deus, sair daqui mais enriquecidos, não só com a apresentação, mas também com as perguntas e discussões que surgiram. Em nome de Jesus, amém. Obrigada, Ed. Bem-vindo a todos. Boa noite, né? Primeiramente. Para mim é um prazer estar apresentando aqui no Grecia mais uma vez. Eu vou desligar a câmera para começar a apresentação. Mas já quero agradecer a presença de vocês e vamos lá, né? Eu escolhi um tema, na verdade um capítulo do livro, desse livro aqui, o lançamento da ABC2, o lançamento de 2020 do livro, né? E aí o título do livro é Terra plana, Galileu na prisão e outros mitos sobre ciência e religião. E aí ele foi publicado originalmente em 2009 pela editora da Harvard. E foi publicado pela Thomas Nelson agora em 2020 e conta com 25 capítulos escritos por acadêmicos bem importantes e renomados que buscam desmistificar algumas coisas que envolvem ciência e religião e que a gente tem como verdade, né? Por conta das coisas que a gente já vem aprendendo na universidade, né? São coisas que são tidas como verdade e que a gente simplesmente aceita, né? E também reproduz, né? São mitos que a gente acaba tomando para si, né? E aí, para falar um pouco sobre o autor desse livro, na verdade o editor dele, né? Ronald Numbers, o nome dele, né? É um importante historiador que é especializado em história da ciência e religião, né? E aí ele recebeu o seu PHD lá na Universidade da Califórnia e ele é professor de história e ciência, da ciência e medicina na Universidade de Wilson, Wilson's Medicine, gente, perdoe meu inglês, tá? Que é localizado nos Estados Unidos. Ele era pregador, ele era filho de um pregador fundamentalista da igreja adventista, né? E ele se considera agnóstico e não acredita no criacionismo, mas isso não interfere nos estudos que ele faz, né? E aí ele escreve o capítulo 24, que é o capítulo anterior que eu vou apresentar, que trata sobre o mito de que o criacionismo é um fenômeno unicamente norte-americano. E ele enfatiza, assim, ele vai dizendo exemplos de como o criacionismo está presente em outros lugares do mundo, sendo ensinado, a questão dele é essa, né? Como o criacionismo está sendo ensinado nas escolas e nas universidades, ao lado da teoria evolucionista, também o design inteligente, né? Sendo como se ele está sendo apresentado nas escolas e nas universidades como, assim, em paralelo mesmo com a teoria da evolução das espécies, né? Então está sendo levado bem a sério ao redor do mundo e nós não sabemos, né? A gente, assim, a nossa realidade universitária é que a teoria evolucionista, né? Não deixa espaço para nenhuma outra teoria, especialmente a do criacionismo, da terra jovem e do design inteligente. Mas ele mostra que não, né? Em lugares do mundo, vários inclusive, esse tema é abordado tranquilamente, né? Esse é o autor, né? Ele reuniu esses artigos com vários estudiosos e publicou esse livro lá pela Harvard em 2009, né? Foi traduzido agora pela Thomas Nelson e está disponível para a gente comprar, né? Eu já tenho o meu, então comprem também, é muito bom. E aí eu escolhi o mito 25, né? Que é o último mito, que até dá sequência ao mito 24, que é o mito do Numbers, que foi ele que escreveu, né? Sobre o criacionismo ser apenas norte-americano, né? Então dá meio que um segmento, assim, bem interessante. E aí eu escolhi esse mito que fala sobre... É verdade que a ciência moderna secularizou a cultura ocidental? E aí o autor desse capítulo é o John Hedley Brook. Ele é um importante historiador especializado no diálogo entre ciência e religião. Mas vocês vão perceber que o currículo desse homem é impressionante, né? Tem dois slides, eu acho, dele, só do currículo dele, né? Ele se formou na King Edward VI Grammar School e posteriormente no Fitzwilliam College, que é uma das faculdades pertencentes à Universidade de Cambridge. E aí durante os anos de 1967 até 1968, ele foi pesquisador do Fitzwilliam College e depois ele foi tutor na Universidade de Sussex. Durante os anos de 69 e 99, ele se tornou professor de História da Ciência na Universidade de Lancaster. Ainda na Universidade de Oxford, ele foi o primeiro professor Andréa Zidreus da Ciência e Religião em 1999 e também dirigiu o Centro Ian Hensey e fez parte também do Harris-Manchester College, também em Oxford, né? Essas universidades aqui, esse Fitzwilliam College, ele faz parte da Universidade de Cambridge, como se fosse um campus, né? E esse Harris-Manchester College também faz parte de Oxford, né? Como se fosse um campus mesmo, né? Então é uma das universidades, essas universidades fazem parte dessas universidades maiores, né? Cambridge e Oxford. E aí, ainda que ele tinha se aposentado em 2006, ele se tornou pesquisador emérito do Harris-Manchester College e ele também se tornou bolsista no Instituto de Estudos Avançados na Universidade de Durham em 2007. Então, ou seja, ele não parou, né? E aí ele foi editor dessa revista, desse jornal, né? Do British Journal of the Story of Science de 1989 até 1993, que é uma revista muito importante, assim, que fala sobre ciência e religião, né? E aí ele foi presidente da Sociedade Britânica de História da Ciência entre 1996 e 1998 e ele é presidente do Fórum da Revista de Ciência e Religião desde 2006 e também foi presidente da Sociedade Internacional de Ciência e Religião, eu acho que é de 2000, porque eu esqueci o zero, a 2011. Então, por aí vocês tiram, né? Como o currículo dele é impressionante e como ele tem a autoridade de falar o que ele vai falar durante o decorrer do capítulo, né? Não é simplesmente um pesquisador qualquer, né? Ele é, se não o maior pesquisador do tema, um dos maiores, né? Então, é uma honra, né? Assim, ter um trabalho desse escrito por ele, acessível a nós, e que desmistifica, desmistifica um mito, né? Que é tão presente na nossa sociedade e também nos é repassado nas nossas aulas, né? Nas nossas universidades. Então, vamos lá, né? Começando o artigo, né? A pergunta é, né? A ciência moderna era secularizou a cultura ocidental? Na verdade, essa pergunta é bem mais profunda. O que ele quer tratar especificamente é saber se a ciência é a causa da secularização. E aí ele vai discorrer sobre isso, né? Ele começa o artigo falando de um centro de investigação que foi inaugurado em Washington, em 2006, que tinha como finalidade defender a razão, ciência e a liberdade de investigação em todas as áreas do empreendimento humano, que foi inaugurado porque religiões fundamentalistas, entre aspas, começaram a ressurgir no país e que também se aliaram a partidos políticos e ideológicos que tinham a intenção de, abre aspas, bloquear a ciência, fecha aspas. E aí ele observa que cientistas, na ocasião, assinaram uma petição lamentando que crenças paranormais e ocultas tenham voltado e que o país estava voltando ao misticismo. Então, a principal crítica desse evento era que as políticas públicas fossem ser moldadas mesmo por valores seculares, né? Entre aspas. E afirmar que a ciência e a religião, ou a ciência e o secularismo, eles são inseparáveis, né? Então, assim, esse evento, né, deu um insight pra ele pra iniciar esses textos, né? Ele fala que, como todos os mitos, eles exigem, eles contêm elementos de verdade, né? E aí ele traz esses elementos de verdade, né? Que são, que sustentam esse mito. E aí ele fala que as definições de secularização geralmente se tratam de retratar que os, que a autoridade e controle, que eram centralizados no poder religioso, eles se deslocam para os poderes cívicos e ocasionam uma perda das, uma perda das crenças mais características da vida religiosa, né? E aí, pra isso, ele cita o Thomas Hobbes, né? O pessoal das humanas aí vai lembrar que ele é um dos principais contra-atualistas, né? O autor daquela famosa frase do homem, o lobo do homem, né? Que o Estado precisa intervir, ele argumenta, né? O Thomas Hobbes, que as origens da crença religiosa, elas se encontram no medo e na incompreensão das forças da natureza, de forma que, à medida em que o conhecimento da natureza se fosse revelado através da ciência, a superstição, religião, ou seja, né? Ele faz essa comparação, que religião é meio que uma... que é superstição, que é... esse ocultismo, de misticismo, né? Então, ele acreditava que, à medida que a ciência fosse progredir durante os anos, a religiosidade certamente iria dar lugar, né? Então, ao passo que os anos fossem passando, que a ciência e a tecnologia fossem se desenvolvendo, a religião não ia mais ter espaço nenhum na sociedade, né? Se justifica... Se justifica esse embate, né? A partir do momento em que a teoria científica entra em choque mesmo com interpretações bíblicas geralmente equivocadas sobre a realidade, né? Que eram comuns naquela época, né? Como o caso do movimento da Terra no tempo de Galileu e a teoria da evolução das espécies de Darwin, né? A gente não vai entrar no mérito aqui, nesse momento, sobre o que é verdade e o que não é. Mas ele quis trazer que... que esse choque entre... entre a ciência afirmar algo sobre a realidade e a religião afirmar outra coisa sobre essa realidade, em algum momento iria ter um choque e que as pessoas iriam escolher. E aí, sobre isso do... do secularismo, né? Da ciência, cada vez mais ter razão e detrimento da religião ter a razão. Então, aí, por exemplo, no tempo de Galileu, né? E também no tempo de Darwin, esses choques aconteceram e com o passar dos anos, o mundo ocidental como um todo foi dando mais razão às teorias científicas e não às teorias religiosas, né? Ele fala que na Índia, no século XIX, durante o processo de introdução da educação, filosofia e tecnologia, houve uma secularização profunda em massa por parte da população. Exatamente isso, né? A população deixou de acreditar nas explicações religiosas do mundo e começou a acreditar nas explicações científicas sobre o mundo e sobre a realidade. Então, houve esse movimento em massa, né? Em larga escala. E aí, vamos lá, né? A fórmula da ciência causa secularização e evidência histórica. E aí, o Brook sugere que a evidência histórica afirma que não é bem assim, né? Ainda que essas teses que já foram faladas no slide anterior, né? Sobre esses exemplos práticos que aconteceram durante o longo dos anos, a secularização clássica, né? Afirma que a autoridade perdida pela religião e sociedades permeadas pela ciência e tecnologia, elas não podem mais voltar atrás, né? O que é que isso quer dizer? Que as teorias, né? Lá daquela época, do início da ciência e tecnologia, o início é assim, né? Que eu falo. Não é bem o início, né? Mas, dessa parte que a gente falou do Thomas Hobbes, a partir daquela época, se acreditava que era um processo que não tinha volta. À medida que a sociedade fosse abandonando a religião, não haveria mais como retornar à crença religiosa, né? E a gente percebe através de estudos de cientistas sociais que essas religiões, que religiões atuais têm florescido em meio a grandes sociedades tecnológicas. E a gente vive isso hoje, né? Era do computação, muitas telas, né? Enfim, século XXI nós estamos, né? E se isso fosse verdade, não existiria mais nenhum religioso na face da Terra. Mas não é isso que acontece, né? Pelo contrário, né? A gente vai ver que... A gente vai ver alguns estudos, né? Ao longo dessa apresentação que sugerem outro caminho, né? E aí ele fala que ainda que as interferências tecnológicas tenham atrapalhado as religiões, né? No sentido de que muitas pessoas deixaram de acreditar na religião para acreditar na ciência, muitas religiões têm se usado da tecnologia para facilitar as práticas religiosas, né? E um exemplo que ele traz são os judeus que utilizam elevadores e fornos elétricos pré-programados para cumprir as ordens do sabate, né? Como eles não podem fazer nada no sábado, então eles automatizam o que podem automatizar, né? Então isso é muito chique, né, gente? E é a tecnologia servindo a religião, né? Uma coisa impensável quando se pensava na teoria da secularização, né? Que a ciência jamais serviria à religião e sim que ela combateria e superaria a religião. E nós estamos vendo que não é bem assim, né? E aí ele faz, traz esse contraponto interessante que é a secularização da ciência e a secularização pela ciência. Ele fala que no final do século XIX a linguagem religiosa praticamente desapareceu da leitura científica. E isso muitas vezes é usado para dizer assim, olha, os cientistas eles deixaram de ser cristãos. Na verdade, eu vou estender, né? Deixaram de ser religiosos. Mas eles não falarem de termos religiosos em seus estudos científicos não quer dizer que eles deixaram de ser fiéis, né? Crentes. E aí ele fala que ele fala, né? Que os cristãos, os cientistas ainda lá no século XIX eles achavam beleza e elegância nos mecanismos que são descobertos através da ciência de forma a não abalar mas confirmar sua fé. No sentido de engrandecer a Deus agradecer a Deus louvá-lo pelo que ele tem descoberto através da ciência. E aí eu vou passar aqui dois exemplos, né? o Johannes Kepler que é um astrônomo do século XVII e aí ele fala o seguinte, né? Que há um espetáculo divino de harmonia celeste comprovado através da elegância matemática das leis que descreve o movimento planetário. Então isso é um louvor a Deus, né? Pelo que ele estava descobrindo ali na ali através dos seus estudos astrônomos, né? astronômicos Outro exemplo, né? É o Francis Collins que está vivo e ele era o antigo diretor do projeto Genoma Humano e ele acreditava que o seu trabalho de descobrir os genes, né? Mapeá-los era um desvendado de um código que foi dado por Deus. Então, assim ainda que ainda que os cientistas não falem de Deus nos seus trabalhos científicos não quer dizer que eles não são crentes, né? Na verdade é uma coisa que fica bem implícita, né? Na vida pessoal deles. Mas aí por isso que ao invés de afirmar que a ciência ela causa a secularização nos deveria ser dito e ensinado nas nossas universidades e escolas e tal que as teorias científicas elas estão sujeitas a leituras tanto teístas de crentes, né? Como de naturalistas pessoas que não são crentes. Então a gente tem que entender que a ciência essa briga, né? Esse embate entre ciência e religião é uma coisa assim que não tem muito sentido ainda que ainda que em determinados momentos em determinadas situações nos é obrigado a escolher uma teoria a seguir, né? De interpretação da realidade a religiosa ou a científica mas muitas vezes elas dialogam e conseguem viver em plena harmonia então nos deveria ser ensinado que as teorias científicas elas podem sim ser lidas através de uma lente teísta assim como naturalista sendo que nas nossas universidades o que a gente vê é que nos é obrigado a ter uma leitura naturalista sobre tudo não sei por qual motivo, né? Mas não deveria ser assim, né? E o Brook traz isso bem claro, né? E essa é uma parte interessante do artigo porque ele fala sobre manipulação de conceitos e o que isso quer dizer, né? Que os conceitos científicos muitas vezes eles são manipulados para se tornarem sagrados ou profanos, né? De acordo com os interesses de quem está propagando esse tipo de informação Por exemplo a mais famosa das teorias polêmicas entre nós e a universidade que é a teoria da evolução das espécies e seleção natural escrita por Charles Darwin, né? E aí ele fala também no Dawkins mas porque ele diz ele fala que o Dawkins ele afirma que aceitar a teoria da evolução das espécies torna um ateu intelectualmente satisfeito só que o que que acontece não se é propagado que pessoas como Charles Kingsley Kingsley não sei falar o nome dele Kingsley e o Frederick Templer que foram os primeiros simpatizantes das teorias de Darwin eles eram cristãos e um deles afirmava que se encantava com o fato com a possibilidade na verdade de que Deus poderia criar coisas que se criam sozinhos e aí essa teoria pra esse esse cientista cristão era uma coisa louvável, né? Tipo enxergar a realidade através dessa teoria o fazia louvar a Deus né? engrandecer a Deus em contraposição a muitos e muitos e muitos outros que se apropriam da teoria do Darwin pra fazer justamente ao contrário né? diminuir a divindade de Deus e até negá-la né? e aí uma informação importante que o Brook traz é que o Darwin ele se considerava agnóstico no fim da sua vida mas ele não negava que a seleção natural e a evolução das espécies poderia sim ter sido criada por Deus por um criador né? por alguém inteligente por um ser supremo uma divindade é que estaria ali por trás todo esse processo né? coisa que a gente nunca ouviu falar né? na universidade né? às vezes a pessoa se a pessoa chega pra alguém e disser sabia que o Darwin considerava a possibilidade da teoria da evolução das espécies ter sido criada por uma divindade por Deus é capaz das pessoas rirem na nossa cara é justamente isso que o Brook traz né? há uma manipulação dos conceitos que favorecem ou desfavorecem a religião de acordo com o interesse de quem tá ali propagando essas teorias né? e aí ele fala o apelo dele é que a gente pense numa ciência que fosse extracristã né? e aí ele traz esse exemplo do Henry Henry o Ruthley gente socorro vou virar meme que foi o maior popularizador das teorias de Darwin né? que ele dizia né? afirmava que a ciência não deveria ser cristã ou anticristã mas ela deveria ser extracristã pois ela tinha sua autonomia e interesses diferentes dos religiosos e aí uma coisa muito interessante também é que a teoria darwinista ela não é a principal causa da descrença em Deus né? mas é usada pra esconder outros motivos bem mais profundos da descrença das pessoas tipo assim ah eu já não acredito em Deus então eu vou pegar aqui alguma coisa pra justificar minha crença e pra ser um intelectual satisfeito né? então já que todo mundo usa essa teoria então eu vou me apropriar dela e vou dizer que eu não acredito em Deus por causa disso então é mais ou menos uma desculpa né? na verdade eu não sou cristão por elementos pessoais por coisas que aconteceram na minha vida mas pra todo mundo eu vou dizer que eu não sou por causa da teoria da evolução das espécies sendo que não é bem assim né? na verdade é meio que uma desonestidade intelectual né? se apropriar de uma coisa assim como desculpa né? e aí ele fala do capítulo 16 do livro né? que fala sobre o Darwin né? que as motivações da descrença dele por parte do as motivações da descrença mesmo em Deus ele não era por causa da teoria da evolução das espécies mas sim pela doutrina do céu e inferno bem como a presença da dor e do sofrimento humano na era presente que ele passou a refletir através das perdas que ele teve né? ele perdeu o pai em 1840 e sua filha ainda criança no início de 1851 então ele começou a desacreditar em Deus começou a desacreditar dos milagres e ele começou a se apegar mais ao progresso da ciência para resolver esses males da humanidade né? a doença a dor o sofrimento a fome então todas essas essas dores faziam com que ele pensasse que Deus não existia porque ele não se importava com a dor do ser humano né? mas nós sabemos que não é bem assim né? e aí ele fala né? o Brooke traz isso claro que o motivo dele não acreditar em Deus não era por causa da sua teoria nem pelo que ele estava descobrindo ali mas por experiências pessoais da vida dele né? por frustrações dor sofrimento tudo aquilo que ele estava vendo e que ele desacreditar começou a desacreditar em Deus né? mas ainda assim na sua morte como a gente viu anteriormente nos outros slides ele não se considerava ateu mas sim um agnóstico né? então não era uma coisa bem radical não era uma coisa bem resolvida no coração dele né? a gente tem que se apegar a essas coisas né? quando a gente vê alguém falando que é ateu por causa da teoria da evolução das espécies a gente tem sempre sempre não muitas vezes pode ter algo muito mais profundo e significativo do que simplesmente uma teoria científica que pode ser contestada a qualquer momento e aí a gente vai para um estudo de caso que eu achei incrível vou atrás depois que é dessa Susan Bould que é uma socióloga né? cientistas sociais aí estamos juntos ela realizou uma pesquisa que buscava entender as razões dadas por secularistas que deixaram a sua fé para abraçar a incredulidade durante o período de 1850 a 1960 ou seja muitos anos aí e muito tempo de pesquisa para ela fazer esse mapeamento de motivos porque que os cientistas deixaram a sua fé cristã né? e aí o Brooke traz que ela cruzou relatos de 150 incrédulos diretos né? relatos diretos escritos biografias e tal e além disso ela cruzou esses 150 relatos diretos com mais 200 biografias auxiliares para entender o motivo que essas pessoas deixaram de ser cristãs os resultados foram esses né? geralmente o abandono da fé é ligado à mudança de posição política um dos motivos foi mudou a posição política e aí deixou a fé né? e a gente pode entrar nessa questão quando começarem as perguntas né? que é uma coisa muito importante para os nossos dias outra questão leitura de textos radicais contra o cristianismo né? como esse de Thomas Paine que eu não fui atrás outro motivo foi a leitura da Bíblia especialmente do Velho Testamento e a visão de que Deus é uma divindade vingativa e antropomórfica o que é que isso quer dizer? que muitos deles começaram a ver o Velho Testamento e começar a enxergar Deus de uma forma como é que eu posso dizer? é exatamente antropomórfica colocar Deus como se fosse um ser humano e compará-lo a nós e aí dá a ele essa atribuição de caráter vingativo de ser mal de ser vingativo de ser egoísta enfim então dá a ele essa enxergá-lo de uma forma equivocada e aí outra grande coisa também outro grande motivo é isso do comportamento imoral de líderes religiosos então eles começaram a perceber que os seus líderes faziam coisas imorais faziam coisas erradas e Deus não fazia nada com eles ou as pessoas não queriam fazer não as pessoas não eram punidas por isso né virava aquela bagunça aquela imoralidade aquela coisa chocante de tanto faz estar na igreja ou estar no mundo ou que estar na igreja é pior do que estar no mundo por tamanha imoralidade então as pessoas simplesmente deixavam de ser cristãs né então a gente percebe que nenhum desses desses motivos desculpa nenhum desses motivos que foi que foi apontado pela pesquisadora depois do seu vasto vasto estudo nenhum deles foi em relação a teoria científica foram todos em relação a experiências pessoais em relação a tanto a Deus quanto a sua visão com Deus tanto quanto o seu relacionamento com homens e com política e ideologias né então assim né é como a gente falou mais cedo a ciência tem sido uma desculpa né você já era incrédulo mas usa-se da ciência como um escudo né não eu não sou crente que por causa das teorias científicas mas aí né se for pesquisar a fundo né não é bem assim e aí vem a Mary Douglas né que é uma antropóloga bastante famosa né estamos aí junto na área e ela é citada né por Brooke para lembrar que que aqueles que acreditam que a ciência é a principal causa dessa polarização e que a atividade religiosa é baseada em ela quer dizer que que a atividade religiosa ela é uma questão social de interação entre pessoas interação com com Deus no caso né já que a gente está falando sobre cristãos com Deus no caso e não em conceitos com a natureza né ainda que em determinados momentos em outro tipo de religião que a presença da natureza é importante no cristianismo em si é mais essa questão de um Deus deus pessoal né não tem a ver com não tem não tem a ver não não tem tanta relação assim com o mundo físico com com o que a gente com o que a ciência descobre mas sim muito mais metafísico e pessoal em relação a outras pessoas né é meu irmão é o meu pastor é minha irmã é o meu líder de giodo né então essas relações sociais são fundamentais né não são auxiliares e aí por isso é necessário que a gente olhe para a estrutura da religião para entender como se dá o processo de secularização e quais são os seus motivos né porque são vários né por exemplo em tempos modernos como nós estamos vivendo hoje a gente pode ver que a expansão do secularismo e outras e a expansão do secularismo ela está muito ligada a coisas que vão além da ciência como por exemplo as transformações sociais as questões políticas as questões econômicas e outras também né mas assim a ciência não é o protagonista nesse processo de secularização então ele traz alguns elementos de propagação do secularismo que são né vou colocar aqui o estado né é o crescimento do capitalismo e o sentimento de hedonismo que enfraquece os valores cristãos então a gente pode falar isso muito de maneira muito muito presente na nossa realidade porque nossa cultura é muito hedonista e isso enfraquece os valores cristãos então isso está ligado diretamente ao secularismo o hedonismo as atrações que incentivam a marginalização da devoção religiosa os valores seculares que são promovidos pela mídia e educação que entram na nossa mente na nossa vida de forma sutil que a gente não percebe e a substituição da solidariedade religiosa por uma solidariedade nacional ou pela ideologia de partido político outra coisa muito importante que a gente vê muito das pessoas deixando a sua religião para abraçar uma ideologia política então são essas coisas que estão mais ligadas ao secularismo que nós deveríamos nos preocupar e que a gente é muito mais tentado a pensar na ciência como vilã da história tendo que essas outras coisas minam muito mais e fazem muito mais as pessoas largarem a fé cristã e aí vamos para as conclusões estou bem rápida né as conclusões né que a ciência ela por definição poderia ser ligada à secularização né porque ela significa exatamente do mundo né algo do mundo né como o dicionário lá de Oxford que ele usou né e os cientistas verdadeiramente eles se debruçam sobre estudos estudos sobre esse mundo exatamente né e aí muitos cientistas acham possível ainda que estudando sobre o mundo dialogá-lo e harmonizar dialogar esses estudos e harmonizá-lo com a fé cristã né e aí eu estava ansiosa para falar sobre esse sobre esse estudo porque eu achei ele maravilhoso o James Leuba um psicólogo antes da primeira guerra mundial fez esse estudo já pensando que muitos anos depois fariam esse estudo e ele iria o estudo dele ele fez esse estudo com mil cientistas e a pergunta que ele fez para esses cientistas foi se eles acreditavam em um deus pessoal a quem poderíamos orar com a expectativa de receber uma resposta o resultado que ele que ele recebeu que ele coletou né depois de analisar que 41,8% desses cientistas concordaram com a afirmação então inspirado pelas teorias dos anos essa porcentagem iria diminuir como como a gente tinha falado antes né que a secularização as teorias clássicas afirmavam que depois que a ciência se expandisse a religião ia sumir e isso não teria mais volta só que em 1998 foi realizada uma pesquisa idêntica e aí outro cientista perguntou para mais mil cientistas se eles acreditavam num deus pessoal a quem poderiam orar com expectativa e receber uma resposta e o resultado foi quase igual 39,3% dos cientistas concordaram contrariando das expectativas de Leuba e de muitos e muitos e muitos secularistas que achavam que isso não queria acontecer quem imaginaria no século 17 ou no século 19 que com o avanço tecnológico que nós temos no século 21 as pessoas ainda acreditariam em Deus então é uma coisa assim impressionante esse estudo porque nós estamos continuando firmes e fortes na crença em Deus e não é uma teoria científica que vai derrubar isso os anos passam mas o senhor continua com o seu povo continua sustentando o seu povo na terra e fazendo o seu nome conhecido através deles e aí por fim ele fala que a alegação de que a ciência causa o motivo da secularização é um mito e ele conclui com essa frase ele diz que esta notícia pode não ser bem-vinda por cientistas que desejam investir excessivo significado cultural em sua ciência como um grande especialista em secularização notou recentemente é uma peculiaridade interessante que cientistas não acreditam nos dados sobre o que eles acreditam então é isso gente tchau 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 tchau